Pessoal, eu estou com a decisão aqui agora de um ministro do TSE mandando eu apagar uma postagem que eu fiz sobre o Bolsonaro eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para mandar um recado se eles querem radicalizar, eu sei radicalizar se eles querem subir o tom, eu sei subir o tom então, senhor ministro do TSE, sabe o que eu vou fazer com essa decisão aqui do senhor? eu vou cumprir essa decisão, sabe por quê? porque é isso que um democrata faz é isso que faz alguém que tem respeito pelas instituições do nosso país alguém que deseja contribuir para o fortalecimento das instituições e consequentemente da nossa democracia eu não concordo com essa decisão aqui não mas eu vou demonstrar toda a minha discordância com argumentos jurídicos com teses no bojo do processo, no bojo da ação e não aqui nas redes sociais pregando ruptura institucional jogando de forma covarde a população contra os ministros, contra a justiça, contra as decisões e dizer para vocês que eu aprendi no meu curso de direito na advocacia, nos cursos que eu fiz após me formar e com grandes nomes do nosso direito inclusive com o ex-ministro Sérgio Moro eu aprendi que toda decisão que emana de uma autoridade judiciária toda decisão que emana de um juiz ela é legal ainda que você discorde dos argumentos dessa decisão então essa decisão ela é legal mesmo eu discordando dos seus argumentos do seu mérito e do seu conteúdo então é a última vez que eu falo aqui nas redes sociais sobre a atuação da justiça porque esse não é o papel de um homem público vou debater, vou discutir creio que eu vou reverter essa decisão e que no final eu vou sair vitorioso e se eu não sair vitorioso? eu vou da mesma forma cumprir as decisões porque disse e repito é isso que faz um homem público e só lembrar que o homem é candidato a presidente da república e eu é deputado federal e ele está aqui debatendo comigo segue o baile, segue o plano